O que que vai acontecer? Pergunta pra quem tá contigo aí, porque não tem lógica, não tem encabimento. O que que pode ser feito? Porque a gente tá cansado de mostrar isso aqui. É uma estatística absurda, né Douglas? Exatamente. Inclusive já tem um projeto de lei lá no Congresso pra poder dar mais rigidez à lei de feminicídio. Porque hoje a lei, por exemplo, 30 anos, no mínimo, o infrator tem que pegar 12 anos de prisão. Não tem progressão de pena nem nada, mas eles estão querendo estender ainda mais essa pena. Ao meu lado está a doutora Gislaine Carvalho, que é membra da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás. Inclusive é advogada criminalista, especialista nesse tipo de crime e vai dar mais detalhes. A dependência financeira ainda é o maior motivo que essas mulheres se projetam pra tanta violência contra elas? Boa noite. Boa noite, Douglas. Na maioria das vezes, sim. A dependência financeira, o grau de escolaridade também é fundamental. E muitas vezes, a maioria das vezes, né? O agressor, ele... porque a violência, essa violência doméstica, ela acontece em três fases. Primeiro, o agressor tem aquele estampo de xingar e brigar e querer bater e tudo. Depois passa pra segunda. A vítima procura a delegacia, procura medidas protetivas. Aí passamos pra terceira fase. O agressor vem arrependido. Ele vem arrependido, pede desculpa, diz que não vai fazer mais nada. A vítima, em uma audiência de retratação, desiste. Desiste. E aí que acontece. E essa violência é cada dia maior entre as famílias de baixa renda. Doutora, no começo, a lei de feminicídio veio aí pra tentar frear essa violência contra a mulher. Só que parece que os agressores se acomodaram. Essa nova proposta no Congresso, o que ela traz de concreto? Bom, ela traz pro aumento da pena mínima hoje, que é 12 anos, pra que ela seja de 15 a 30. E hoje a progressão de regime pra quem é condenado por feminicídio é de 50% da pena cumprida. Mas esse novo projeto prevê que ela seja de 55% de pena cumprida, sem direita condicional. Mas se não tiver uma mudança de cultura, isso resolve? Não. Se não tiver uma mudança de cultura, isso não resolve. Não resolve. Porque a vítima, ela é uma refém. Ela se torna uma refém. Ela se torna uma refém. Ela pensa, ah, como que eu vou cuidar dos meus filhos? A maioria das vezes, foi como eu te disse, são pessoas de baixa escolaridade, baixa renda. Então, se não for, se nós não tivermos uma política social pra explicar, levar pras escolas, não é só a mulher adulta, é a adolescente, é a criança também. É começar desde cedo. Desde cedo. Não adianta a gente querer mudar assim, não. Então, a gente tem que semear, plantar, pra que as novas gerações que venham, saibam dos seus direitos. Doutora, muito obrigado pela participação. Esse é um assunto que rende muito, a gente sabe disso, né, Branquinho? Principalmente nas mulheres, muitas delas que estão ali reféns desses agressores, que estão assistindo isso, de repente querem gritar pra poder se livrar dessa agressão e não conseguem. Por isso, esse trabalho aqui é muito importante. Então, mulher, vá até qualquer lugar, vá em qualquer delegacia e faça a denúncia.